Fala minha turma, tudo bem com você? Seguinte, vou revelar o segredo dos meus vídeos Seguinte, vocês sabem que eu tô fazendo alguns vídeos caseiros, drum covers E tá tendo áudio até legal E eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz isso, o lugar que eu gravo E espero que ajudar vocês, vou até falar em números e dinheiro que foi investido em tudo que vale mais ou menos Fica aí e curte Então galera, começar pelo lugar aqui, ó, é um quartinho que era da minha irmã Minha irmã morou aqui uma época, agora ela tá no AP dela É tipo, tem armário, sabe, de criança, tudo aqui, ó, luzona E aí é um quartinho que de sofá é meu, é estante minha Outro estante que coloca as babueiras E aqui fica a bateria E aí eu vou detalhar agora as coisas que eu faço pra gravar Não tem segredo De uma forma bem, bem simples Eu vou mostrar o que que rola pra gravar Primeira bateria Pra quem não sabe Eu uso um hi-hat Zeus 18 polegadas E eu vou fazer um review dos pratos também Uso um pedal duplo da KA, que é sensacional Eu tenho esse Istambul 21, que ele é um hi-hat Camel Crash E tenho o meu Shodó, que é um Domene 24, hi-hat The World Ship E ele foi usinado, né? É, pelinhas Williams Umas peles Williams, que tem falado muito bem dela Meu Macbook E a interface, e agora vamos detalhar as coisas Pra começar, galera Pra luz, é algo tão simples que vocês vão analisar É aquele ring light de 30 conto Pra reunião, pra home office, né? Que a galera usa Ele conecta por USB lá no computador Parece que não, mas eles ajudam muito na luz Eu uso uma GoPro Hero 4 Já comentei Uma baita de uma câmera pra mim Me atende muito bem Baita câmera mesmo E aí ela tem essa vantagem Porque ela é olho de peixe Então, pertão da bateria, ela já pega um ângulo muito bom Ring light, cara 30 conto, mercado livre GoPro Hero 4 Uns por volta de mil reais, mais ou menos, se acha Gravação e captação Cara, microfone A cópia dos SM57 da Shure Porque eu digo esse microfone Pode usar também A galera usa muito aquele microfone de voz De vocal Que eu vou até colocar uma foto dele aqui Ele também dá pra gravar Só que ele capta um ângulo um pouco Sei lá O som não sai tão mais mastigadinho Como esse aqui sai Então aconselho comprar essa cópia do SM57 É um microfone que você acha por 100 reais na internet Mercado livre 110 reais você acha esse microfone Cabo XLR O que é o cabo XLR? É essa entrada aqui de mic E tem essa entradinha Outra ponta aqui Não use o cabo de P10 Porque você perde muita qualidade de áudio E vem com muito chiado Outra coisa que eu uso Ah, uma interface básica de áudio Como eu gravo com um microfone só Um canal Interface Behringer Cara, interface barata Você acha na net Dá uma pesquisada Tem interface até mais barata De arcana As coisas Mas uma procedência um pouco mais duvidosa Cara, eu uso o Macbook Porque com muito esforço Foi o meu maior investimento Pra essas coisas de música E eu uso o Logic Clássico Logic do Mac Se falando em números Uma interface 300, 400 conto Esse aqui foi o meu investimento Eu paguei barato Porque ele é 2011 Mas ele aguenta o tranco Paguei 2 mil reais nele Então vale muito a pena Tá comigo já há uns 3 anos E cara, nunca deu BO Eu edito vídeo neles também Uso Final Cut Um baita editor de vídeo E cara, plugou Interface Reconheceu Você abre um canal E capita Aí depois eu faço a mágica aqui O que é mágica? Cara, nada de Coisa improvável Equalizador Joga um multipressor Pra dar ganho no grave Depois eu também separo um pouco E dou um pouco mais de Detalhamento nos agudos Joga um compressorzinho Pra dar mais volume Cara, basicamente isso Aí ele vem um som um pouco mais gordo Mas tudo tá Primeiramente Na afinação também Da sua bateria Os pratos que falam bem Graças a Deus Outro detalhe Muito importante Cara, é uma RMV Essa bateria Só que aquilo que eu te falo Se você saber afinar Você tira só um zão E aí É basicamente isso Qualquer dúvida Manda aí Deixa eu virar a câmera pra cá É basicamente isso Cara Então qualquer dúvida Pode perguntar nos comentários Que mais você acha Eu vou fazer um review dos pratos Que muita gente pede Eu vou fazer esse review também Eu tenho mais um prato Que não tá no kit aqui Que é um Zeus Que também é um crash Que na verdade ele é o rádio de 20 E vou falar sobre eles O custo-benefício Vou tocar pra sentir também a vibe Beleza Qualquer dúvida Pergunta Se vocês tem dúvida Mas basicamente Com tudo isso aqui Que eu mostrei Você consegue começar a fazer Drum covers maneiros Maneiros É lógico Você captar peça por peça É outra vibe Você regula cada peça Mas se você captar já com mic Cara Não tem aquele som estourado Não vem aquele som tão cruzão Você consegue tratar Então já tem uma diferença Muito boa E sempre aconselho A cópia do SM57 Ele é um microfone Muito bom pra captar instrumento Principalmente bateria Que é os tambores Então ele é um dos mix chaves Pra caixa Muita gente usa ele E cara Confia Qualquer coisa Pergunta aí Que eu tô aqui pra ajudar vocês E é isso cara Eu quero tentar fazer um conteúdo Exatamente no quesito o que É Como eu tento fazer algo De boa qualidade Mas gastando pouco Gastando pouco Eu digo é Cara Se falando de bateria Home studio Gravações Isso aqui é muito pouco Sem contar que muita coisinha aqui Tipo cabo Microfone Cara É emprestado Você pega emprestado De amigo que tem E vai fazer Demorou? Nós Valeu Então